Ae, se você acha que você é brabo, é porque tu não conheceu ainda o Bruno Bravo Esse é o brabo de verdade, caralho E ae, Bruno Bravo, esse é o Pirri Crepe Tá chamando atenção, esquenta no paredão Vai na movimentação Ei mulher, tô chicadão, tô loucão de baseado A novinha aqui do baile, joga, 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 joga pro setor, fualco Joga, 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 joga pro setor, fualco Joga, 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 joga pro setor, fualco Ei mulher, tô chicadão, tô loucão de baseado A novinha aqui do baile, joga pro setor, fualco Ae, se você acha que você é brabo, é porque tu não conheceu ainda o Bruno Bravo Esse é o brabo de verdade, caralho E ae, Bruno Bravo, esse é o Pirri Crepe Tá chamando atenção, esquenta no paredão Vai na movimentação Tá atacando, 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 atacando Vai na movimentação Tem mulher, tô chicadão, tô loucão de baseado A novinha aqui do baile, joga, 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 joga pro setor, fualco Ei mulher, tô chicadão, tô loucão de baseado A novinha aqui do baile, joga pro setor, fualco Aí, não tem jeito, aí não tem jeito Aí não tem jeito Obrigado.